Música Bem-vindos ao VegTube! Aqui vocês vão aprender como os alimentos podem influenciar a sua saúde e o seu bem-estar. Você também poderá interagir com a gente. E nós vamos dar dicas sobre coisas que vocês não conhecem ou que gostariam de conhecer um pouco mais. Você aprenderá desde receitas com ingredientes básicos, que você sempre tem na sua cozinha, como também ingredientes exóticos e diferentes que vão se tornar bem simples quando você aprender a usar. Nós vamos te levar para viajar com a gente e vocês vão conhecer a culinária vegetariana e saudável de diversos lugares. Você vai aprender a fazer diversas receitas de uma forma simples e tão saborosa que vai ficar morrendo de vontade de fazer aí na sua casa. Então se inscreva já no nosso canal. Toda quinta e terça tem vídeo novo para você. E não se esqueça de nos acompanhar também no Instagram, no site e no Facebook. Nós queremos ficar bem pertinho de você. E não se esqueça de nos acompanhar também no Instagram.